Eu e minha mãe tivemos uma briga, porque ela queria que eu usasse cor, mas ela não queria usar. Ela foi pro quarto chorar. Fui atrás dela, né? Pra pedir aquela desculpinha marota que ela não resiste. Por favor, mãe! Perdoa! 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 Pringão, mó solzão, praia, cheirinho diferente, cheirinho de gente bonita. Hum, peraí! Esse cheiro é meu! Haha, sua linda! Mas eu sou a garota de Ipanema, muito louca! Haha, muito doida! Meu sorriso, amei a praia, muito gostoso. E aí, eu deixei ela pôr colar em mim, fiquei muito cheirosa, fiquei linda, né? Eu vou até sorrir pra câmera, mesmo não tendo um dentinho tão cheiroso. Olha só meu sorrisinho! Sorrisinho! Tchau, gente! Tuto Tonigano! Pois não, minha orca tonificada? Aqui quem fala é Gudanzinho! Gudão o quê? Gudã, minha senhora. Ah, o Gudanzinho! Gudanzinho! Ah, o Gudanzinho! Parece mesmo! Deixa quieto. O que você precisa? Tenho que salvar o planeta e não tenho tempo para conversa afiada? Moça do céu! Dava pra ver você da outra linha que você tá gritando! Tô gritando não! Fala assim, tá doido! Cinzento do céu, quem que é essa maluca? Eu desconheço a origem desse animal. Meu filho, eu sou cantora, eu sou blogueira, eu sou famosa! Ora, vou te chamar para cantar na confraternização de fim de ano das empresas Turbo. Minhas almas, eu odiei! Ah, vai cagar na latinha! Gente do céu, adorei ela! Tem como você substituir o meu irmão? Fui no pet organizar meus documentos pra voltar pra minha casinha. Por que o cachorro não tem um minuto de paz nesse Brasil? Me ajuda, Bolsonaro! Cheguei lá no pet shop de um monte de comida, mas eu não posso ficar comendo! Porque eu já tenho dez quilinhos! Tô acima do meu peso!